Olá pessoal, mais um vídeo com vocês e hoje a gente tem um desafio a gente vai fazer um desafio assim meu pai fala o que que vai acontecer? a Isabela escolheu 5 itens e eu não sei o que ela escolheu e eu escolhi 5 itens que ela também não sabe o que eu escolhi é, pra ser muito justo a gente colocou escondido porque a gente vai fazer outro vídeo e não deu muito certo porque tava aqui na mesa e não dava aí eu sabia aí meu pai pensou assim se a gente tivesse colocado aqui as pessoas iam pensar assim as pessoas iam pensar assim ele tá vindo isso não vale, ele vai saber na hora de pegar então a gente decidiu me colocar aqui e as coisinhas estão ali e as coisas delas estão ali eu não sei o que ela escolheu ela não sabe o que eu escolhi ela escolheu de criança e eu escolhi mais ou menos que adulto e criança usa porque não tem muita coisa de adulto aqui né porque tem mais coisa de criança isso aí agora nós vamos fazer o seguinte eu vou vedar os meus olhos os olhos dela primeiro e ela e ela vai apresentar os produtos dela eu vou vendar os meus olhos e ela vai apresentar os produtos que ela tem os cinco produtos que ela tem e ele não pode ver e eu não vou ver porque na hora ele vai falar daqui a pouco pra vocês ou quando ele tiver vendado né aí ele fala pra vocês como é que é então eu vou começar vamos vendar ele eu vou vendar os meus olhos e eu não tô vendo o que ela tem eu não sei o que ela tem mas tem que vendar de verdade e depois no final nós vamos escolher vamos misturar tudo é misturar e o que for meu que eu escolhi eu vou separar pra mim e nós vamos contar os erros de cada um é quem tiver mais erros quem tiver mais erros perde e vai ter que pagar uma prenda não é tão ruim assim a prenda né mas quem ganhar vai ter o seu presente só vai ter que usar quem perder vai ter que usar um não pode cortar água não corta água aí não e quem ganhar vai ter o outro prêmio mas no final a gente fala é vamos lá vai se venda quer que eu amava? não pode ir que tá beleza o meu primeiro item é isso daqui que todo mundo conhece e todo mundo gosta muito que a gente faz isso daqui porque eu não posso contar senão ele sabe né aí eu vou guardar aqui e eu vou pro próximo item tá aí aqui aqui é várias cores acho que ele tem não fala aí uma coisa que eu não posso contar vamos e ele tem din 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 ele tem doze tá eu não posso contar porque senão ele vai adivinhar próximo que é isso que todo mundo gosta uma caneta gente ai tá ouvindo me dá um susto aí a gente tá aí aqui ó você pode escrever aí a gente escreve tipo assim aí a gente vamos começar deixa eu cair o negócio ali aí tem esse negócio que todo mundo gosta é um negócio que todo mundo gosta e brinca é uma coisa que ninguém ela não faz nada é uma coisa que ninguém não brinca não faz nada e isso que adulto criança gosta né isso aqui eu posso fazer muito vario e eu tô fazendo aí aqui você joga a bolinha pra cá e lá e isso daqui nossa duvido que você não vão saber é claro que isso daqui se você não saber tá um pouquinho emboladinho e agora eu vou guardar acabou acabei vai pode ir isso aí agora nós vamos para o meu é que eu não posso ver estão com seus olhos bem tapados vou segurar aqui o meu primeiro é esse aqui eu não vou dar uma dica que ela me deu é porque ela me deu uma dica e eu não vou dar pra ela eu também tem várias dicas ela me deu uma dica e eu não vou dar pra ela tem que dar sim pai não tem nada de regra e eu vou no outro que eu também não vou dar uma dica pra ela ela me deu uma dica grande todos estão vendo estão vendo que sabem né as cinco dicas minhas e ela não sabe o que é eu só escolhi coisa fácil pra ela ela não sabe se ela estiver vendo se ela estiver vendo estão vendo é acho que alguém chegou ali porque está batendo outra dica ela usa muito ela usa muito e a outra dica vamos ver se ela sabe o que é agora nós vamos misturar pode abrir os seus olhos os meus produtos já estão escondidos e o dela também agora nós vamos fazer o seguinte vamos misturar todos os produtos ela vai tampar os olhos primeiro e eu vou misturar todos os produtos o que for o meu ela tem que adivinhar e o que for dela e o que for dela eu vou adivinhar e quem acertar mais nós vamos marcar aqui eu vou marcar aqui com com lápis o que ela acertar aqui na caderneta deixa eu colocar o meu nome e a gente vai colocar meu nome eu vou colocar aqui do lado Isabelle e André André e Isabelle coloca do outro lado parece que está bom vamos ver quem acerta mais André e Isabelle o que ela acertar do meu é ponto pra ela o que eu depois que eu acertar pra ela é ponto dela e quem estiver no final vocês já sabem que eu já contei né pra vocês e eu dei muita dica pra ele gente eu tô com muito medo dele na fé eu aposto que ela não ganha de mim eu aposto porque ela nunca ganhou de mim isso aí eu nunca fiz o vídeo desse jeito contigo eu nunca fiz o vídeo e você vai perder ai mas eu espero que eu ganhe vamos lá valendo tampou vamos segura espera que eu deixo segurar porque é o negócio tá rar vou pegar o item dela todos os item eu vou fechar bem forte porque não dá pra mim ver os item que a Isabela mostrou foi esse este 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 e este os meus foram estes este está fazendo barulho eu já sei eu vou misturar eu acho que eu já sei este se faz barulho eu acho que eu já sei se vou ter que este você vai ter que falar este e este você podia fazer assim que a gente falasse assim você quer você quer então vamos lá a Isabela deu uma ideia a Isabela deu uma ideia pessoal da gente fazer o seguinte eu vou apontar mexer porque senão já dá pra saber né porque em vez de eu palpar nós vamos saber então vamos lá porque os meus itens são muito fáceis vamos lá eu vou apresentar um e ela vai falar sim mesmo na coisa do Silvio Santos não sim não então vamos lá vamos lá Isabela primeiro vai eu não quero não não se ela falou não vai pra mim mais um Isabela sim tá pros olhos tô sabendo vamos lá Isabela você quer sim ou não eu já falei aquela lá eu falei sim essa aqui é sim sim aham Isabela você aceita sim ou não não Isabela você aceita sim ou não sim sim Isabela você aceita sim ou não não Isabela você aceita sim ou não 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 tá indo pra mim pessoal depois nós vamos contar o que ela acertou dela o não vem pra cá e nós vamos contar o que é o dela o que é o dela ela acertou o que é meu ela é boa sim ou não sim sim é o dela Isabela sim ou não não eu tô falando coisas que eu nem sei Isabela sim ou não sim agora abre os olhos Isabela vamos ver quanto você acertou eu acertei um e dois 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 itens que a Isabela acertou que é o meu e você acertou agora é minha vez agora é minha vez a Isabela acertou o sapato e o controle não mas eu tenho mais um e a caneta e a caneta então foi três três itens que a Isabela escolheu três pontos pra Isabela é três já tô bem vai três pontos agora a Isabela vai misturar tudo ai eu tô com medo e eu vou e eu vou escolher pega a venda aqui peraí o sim é meu e o não é meu o não é meu o que eu pegar pra mim é o que é o que eu vou acertar de ponto tá vamos lá você vai falar assim ou não não tem certeza que você não tá vendo né nunca nunca só escuridão ai meu Deus eu tive uma ideia genial o sim é pra mim o não é pra você eu tive uma ideia genial mas genial daquelas uhul e agora isso daqui e por último isso vai pode ir peraí acho que eu me atrapalhei um pouquinho vai não tava te mostrando tá pai eu coloquei uma coisa um pouquinho vai me mostra se é sim se é não sim não você quer sim ou não sim ou não ai você coloca sim sim pra mim e não pra você você quer sim ou não sim sim então pra você esqueci ou não sim tá indo bem esqueci ou não 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 você quer sim ou não sim não esqueci ou não não tá bom vai esqueci ou não 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 esqueci ou não eu quero mas como é difícil isso eu não tô ouvindo nada sim sim peraí sim é pra mim peraí que negócio esse negócio aqui é negociar tudo eu acho que não vou deixar assim tá tá então você quer pra você esse daqui né vai você quer sim ou não não você quer sim ou não não você quer sim ou não sim então tá bom pode abrir vamos ver quanto mil né você eu achei que você você tem só um dois esse é de criança pai então isso mas você errou então é só ah coisa de adulto era que ele tinha mais coisa já de criança eu esqueci sou muito doido desculpinha gente vamos lá um você ganhou de criança que você colocou muito pra cima dois você ganhou pai com certeza três quatro e eu ganhei ele ganhou nossa ele falou que ele ganhou ele ganhou mesmo eu ganhei só acertei um sapato não você ia acertar três porque você eu achei difícil ele ganhou o prenda agora vamos esconder aqui a Isabela que ela vai pagar a prenda ai gente o que você dá a prenda que ele guardou pra mim a Isabela vai pagar a prenda a Isabela vai pagar a prenda a Isabela vai pagar a prenda vamos pagar a prenda a Isabela e ela vai aparecer tipo assim o seu presente tcharam copinho não junto com a bonequinha bonequinha junto aqui é isso ai pessoal até o próximo vídeo até o próximo vídeo nós vamos gravar mais vídeos é fiquem atentos tá gente que ele vai lançar muitos vídeos todos os dias ele vai gravar pelo menos um vídeo vai ser muito legal a vitória dele eu perdi se eu perder, eu não sou triste eu tô feliz eu tô gostando de perder imagina as prendas de outra gente pintar a cara numa hora dessas eu prefiro muito mais usar um nariz de palhaço vamos aprender a brincar com as crianças vamos voltar a ser criança e brincar com as crianças tchau e...